EGT 1600 Micro Intelbras Micro Inversor Olha só o que chegou da Intelbras para a gente fazer um unboxing aqui E posteriormente vamos fazer a instalação desse microinversor de 1600 watts Aqui tem duas unidades do microinversor 1600 Micro da Intelbras Lembrando que no próximo vídeo, nos próximos vídeos dessa data em diante Estaremos recebendo também o EGT 2000 Micro Olha só Vou tirar ele aqui da caixa Vamos precisar fazer um movimento aqui Veio que veio os dois de uma vez Vê se eu consigo aqui puxar um pouco Eles ficam tipo travado Mexeu até o tripé né Então 4 MPPTs Faça instalação Monitoramento online Wi-Fi integrado E alto rendimento Rendimento do microinversor Como você já deve saber É um pouco maior Em relação ao inversor string Que é o inversor convencional de parede Então por ele ter 4 MPPTs Você pode misturar modelos de placas diferentes Já que cada MPPT dessa É separado né Então você pode criar um sistema com módulos diferentes Pois ele tem 4 strings em cada microinversor O ideal é sempre prestar atenção No dimensionamento ali da corrente E potência e tensão do microinversor Então o sistema aqui ó Microinversor Intel Brás Você vai poder perceber que A embalagem da Intel Brás É muito bem embalada O sistema vem muito bem embalado Já vi embalagem de outros microinversores Que não vem tão bem embalado assim Então acompanha o manual de instalação Lembrando que esse manual é É um guia rápido O manual completo você vai encontrar no site Então esse microinversor Ele pode ser interligado em até 4 unidades Você pode ter 4 microinversores deles E interligar um no outro O cabo que sai De um micro Já pode ligar diretamente nesse outro micro E vai fazer uma série de 4 microinversores E você vai fazer um dimensionamento Referente aqui a corrente do microinversor A corrente de saída desse aqui Que eu consigo ver aqui ó É de 7.3 amperes Deixa eu aproximar a câmera aqui 7.3 amperes Então Eu fazendo 7.3 amperes Vezes 4 Vamos ver quanto vai dessa pontinha 7.3 Só um momentinho Vai dar 29.2 amperes Tá 29.2 amperes O disjuntor recomendado Para esse microinversor É o disjuntor de 10 amperes É o que está recomendado É Vai ser um disjuntor de 10 Portanto Você pode instalar Para esses 4 microinversores É Utilizando um cabo de 6 milímetros Duas vias de cabo 6 milímetros E o disjuntor unipolar De 40 amperes Se for Monofásico Se for 220 monofásico Se ele for 220 bifásico Você vai utilizar Um disjuntor bipolar De 40 amperes Para esse microinversor Esse aqui é 220 Tem também o modelo 127 Então o 127 Ele tem que ser monofásico No caso Esse microinversor Se você for instalar em São Paulo Lá Por exemplo Possuímos a A tensão bivolt Bifásica De 127 volts Então Duas fases Você vai fazer Os 220 Que vai precisar aqui Então basicamente Isso aí Aqui temos a anteninha Esse plug Que eu tenho aqui É da antena Para instalar a antena Você precisa tirar ele Deixa eu ver Se consegue mostrar Esse aqui Tem que retirar ele E instalar A antena Deixa eu ver Se eu acho A antena Aqui Tá aqui a anteninha E não esquecer De colocar Essa arruela De borracha Que ele faz A vedação Para não entrar água A fixação dele Vem Presilhas Você tem que colocar No kit Quando for montar O sistema Intelbras Ou teu instalador Vai colocar O sistema de fixação Do microinversor Tá Então os dois aqui São No mesmo modelo Eu não vou abrir O outro Vou deixar Só dessa forma mesmo Que eu não vou precisar Abrir o outro Microinversor Então vou deixar Essa anteninha aqui Guardada Deixar aqui Junto do cabo E basicamente Seria isso Microinversor De 1600 watts Aqui não mostra Qual que vai ser A potência máxima De entrada Corrente máxima De entrada Mas a potência máxima De entrada Aqui não foi Especificada Tem a potência máxima De saída Que é 1600 watts Tá Então Por exemplo Nesse microinversor Aqui Já é possível Utilizar Módulos De 550 watts Os da Intelbras Já são Disponibilizados Aí Para vir Com o microinversor Módulo de 550 watts E aí Posteriormente Eu vou Colocar O vídeo Do EGT2000 Micro Vou colocar Aqui No No card Ou desse lado Aqui Ou desse lado Vai ficar O card Aí Desse novo Vídeo Do Lançamento Né É O microinversor De 2000 watts Aí Com esse microinversor Você vai ter Uma potência De saída Maior E vai poder Utilizar Também Módulos Maiores Tá Apesar De que O maior Agora da Intelbras É o de 550 watts É o que Tem de maior potência Atualmente Na Intelbras Se vocês tiverem Alguma dúvida Pode deixar Nos comentários Fica à disposição Se tiver Alguma dúvida Eu deixo Também O meu Contato Vai ter O meu E-mail Vai ter O meu E-mail No Canal Do YouTube Lá Em Mais informações Né Do canal E também Vou ter O Instagram Que provavelmente Vai aparecer Para você Na descrição Do vídeo Tá Então Esse é o microinversor Deixa eu Levantar ele Aqui Para Mostrar A parte Trazer Aqui A A frente Que é um Dissipador de calor Esse é um Dissipador de calor Gigante O grau de proteção Dele Já é Para áreas externas Né É o IP67 Ele tem um Grau De proteção Até maior Que o IP66 Né Então Microinversor Eu indicaria Para sistemas Que vão Até 4 microinversores Acaba sendo Um sistema É Que não vai ficar Tão caro Né Hoje em dia Tem orçamentos Que saem Quase o mesmo preço Do inversor String O microinversor Eu já fiz orçamento Que ficou até mais barato Com o microinversor Então se quiser orçamento Também Eu me coloco A disposição Vocês podem Entrar em contato Pelo Instagram Pelo WhatsApp Ou por aqui mesmo Pelo YouTube Se por acaso Eu não recebi A notificação Eu peço Que você insista No comentário Porque muitas vezes Eu já encontrei comentários Aí perdidos Tá Há muito tempo E eu não recebi A notificação Então é isso Desde já Agradeço Fiquem com Deus E até a próxima Tchau